Música Meus amigos, eu me encontro na rua 13 de maio em área branca A queixa que chega na LFTV, na Branca do Batatinha É que esse local aqui, está trazendo um transtorno horrível por causa do lixo Veja o lixo, veja o lixo aí Só que esse lixo virou moradia de rato, virou moradia de rato Cada rato que mais parece um saringenho e um gato Olha o de pé no sofá, olha o armário como está nessa casa Eu estou com uma moradora aqui, aqui a rua 13 de maio Quer dizer que o lixo está trazendo rato e o rato está invadindo a casa de todo mundo? Está uma rataria imensa, não estou aguentando mais Eu tenho quatro filhos, aí estou com medo de pegar alguma doença, a doença é perigosa Estou aqui muito com dor de cabeça, com uma lixarada aqui Minha casa vem aqui, fica um rato saindo, um rato entrando, está muito demais Não estou aguentando, pelo amor de Deus Meu lado da gente também aqui, a gente morando no meio do lixo Pelo amor de Deus também, né? Vamos ver essa lixaria aqui, é muito lixo E muita indícia para muitas crianças que tem aqui nessa rua O 13 de maio, para quem não sabe, fica aqui em Areia Branca Na descida do módulo policial, você descendo direto Então eu chego aqui, vocês vão ver Lamentavelmente é um absurdo Cabe a vocês, o do Noves, cabe a vocês, a Secretaria de Saúde E também o pessoal da SESP Manda um abraço aí, alô Renatinho, tudo bem? Mandar tirar o lixo aqui, amigo Porque, ó, está assim de rato nas casas Outro detalhe, pedir aí ao Secretário de Saúde O nosso grande amigo Doutor Erasmo O nosso grande amigo, doutor Erasmo Que mande o pessoal passar aqui para rever a situação Um abraço Por isso, a gente continua nos lugares onde ninguém quer andar Veja esse beco Veja o local onde as pessoas moram Continue em nossa programação O nosso grande amigo, doutor Erasmo 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 O nosso grande amigo, doutor Erasmo